. Systems Bom, galera. dances aqui com o nosso, Seventımız de CDs. Se você deixar seu joinha... Já deixei se perdi a gutающий da cena de suprême se pudesse da unha. Começa isso! Ehhh.... É isso aí, menino jesus. deixa o seu like aqui, é muito importante para que a série continue, lembra você que na descrição aí tem dois canais lindos, maravilhosos onde nós contamos historinhas fantásticas sobre a nossa vida e você pode conferir lá nossos maravilhosos rostos lindos e sexy e nosso corpo gostoso em que é a descrição nosso corpo gostoso, é o cara pô Cris, hoje eu tô melhor, mano já me recuperei do do último episódio, que nossa senhora tava tenso, hein, mano naquele dia lá, nossa senhora, a gente terminou de gravar eu nem fui editar vídeo nem nada, mano eu fui deitar no sofá lá pra dar uma descansada a pessoa recuperava minhas energias mano, que não tava foda, viu é, já passou mal quase morreu, veio um monte de gente ver se o gente tá morrido, o pessoal vem tudo olhar mano, falou desgraça, o povo veio tudo ver mano, pô, não pode passar aperto aqui, né pode tá trancada aqui, né tem um pequeno problema, né, quando a gente veio pra cá eu vim fechando tudo, então ainda bem que a gente tem coisa pra abrir, né Cris porque senão a gente tava fudido, né, mano eu tô pensando em abrir essa porta, porque acho que ela dá metal mesmo, né sim, tô ganhando metal aqui mesmo e eu tô craftando aqui também, Cris umas flechas, viu aproveitar ó, já tava em 120 ainda bem que a gente tinha esse treco pra abrir, né, Cris senão a gente tava ferrado mesmo, viu sim eu nem sabia que essa porta tava fechada nem lembrava disso, né nossa, tá na mão nossa ok, mano, agora é rapidinho guarda sua madeira nossa, ainda tem mais ainda, mano porta reforçada da porra, mano né pena que o zumbi não demora tanto pra quebrar a porta pô, o zumbi tem super força, né, mano negócio de outro mundo, né, outro nível ok, eu fiz um arco novo aqui que tá melhor, hein, mano deu 75 de qualidade, ó durabilidade dele tá muito maior vamos avaliar aqui como é que tá o para acabar esse meu outro aqui, beleza ok, deixa eu ver como que tá a minha infecção minha infecção tá boa ainda tá no nível 1 não tá me dando nada de maléfico então não vou usar antibiótico por enquanto ainda e Cris quer ir ver se já tá de dia, mano ver se não tem nenhum zumbi lá de fora pô, é 4 da manhã não quero olhar lá fora, não eu tô checando primeiro aqui a casa vamos recortar esse aqui então, Cris é, eu vou checar a primeira casa pra ver se o zumbi não danificou opa eu tô achando que, né a gente tá um nível abaixo do chão, né então eles teriam que ter cavado pra chegar aqui talvez como passou a noite talvez até tenha esquecido são burros, ó esqueceu o caralho eu tô ouvindo os zumbidos já tô indetectado eu também tô indetectado tô reforçando isso aqui, né porque se o zumbi entrar essa aqui é a nossa última camada de defesa olha eu tô indetectado mas eles estão aqui fora sensed tô sensed tem cachorro, viu, Cris será? uhum puta, cachorro é foda que eles pulam, hein ó, um detectado um detectado ok, tá claro até, por que que tá claro tá quatro horas da manhã ai, não sei, que susto, gente tem bloco pra colocar aqui, Cris olha aqui é a entrada, né, mano vem comigo, vem comigo, Cris vamos subir aqui no andar de cima tô subindo no andar de cima que a gente vê os zumbis a sensed quando fui subir a escada fiquei sensed eu não quero, não ó, zumbi ali tô vendo mata eles aí que eu vou ficar aqui embaixo ele tem um tiro na cabeça só reclamou ó, morreu dá pra acender essa luz aqui? ok, outro zumbi aqui pô, morreu não o cuzão levantou ok, agora morreu só bater já sim, tô vendo ele aqui eu tô sem, ced cadê o zumbi? tá bem embaixo de mim caraca, mano o zumbi é muito forte olha aí, já duas pancadas que vez que eu tô, mano vai quebrar aí, ó, Cris aí é onde? embaixo, do lado da porta bem na sua frente aí tampa isso aí subiu, subiu, Cris subiu, subiu, socorre subiu aonde? ai, caralho, como? quebrou aqui, mano bem embaixo de você aí ai, que susto eu já tava dando preparando pra você porra, zumbi zumbi abombado ok, tem material pra tampar aí? pô, quer dizer que tem uma borda ali que o cara sobe filha da... ó, pra não ter muita comida sim, a gente vai ter que resolver isso, Cris tá vendo? ó, tem uma mochilinha aqui vamos quebrar o zumbi, Cris vamos ver o que tinha nele alguma coisa boa, hein? tinha um sanduíche, velho pega aí, ó não, obrigado não gosta de sanduíche, velho, não porra, velho aí não dá, mano tem uma escala pra zumbi que coisa aqui muito fácil pra zumbi tem aqui também, ó ele tem que quebrar isso aqui vamos quebrar isso aqui já, Cris é pedra? ok sim porque aqui já é um degrau pra ele subir não tá indetectado fica agachado, não é melhor tá ali, né parece que o zumbi morre? ó, é evapora-se aí, tirar o sandelo sei lá, mano eu não posso fazer outro machado que eu preciso plantfibra fazer um plantfibra aqui rapidinho ok, foi-se porra ok, pega plantfibra perante o machado caraca beleza já resolvemos um pouco o problema aí ganhou conquista aqui Christopher Columbus que porra é essa? beleza quebrar a escada aqui agora aqui, agora a escada nossa, o zumbi deu três pancadas quebrou o negócio lá, Cris o zumbi tá muito forte, mano sério? sim caraca a gente vai ter que reforçar isso urgente, mano agora quebra isso aqui o zumbi é tudo maratonista assaltador a gente tem que aumentar um andar nisso aqui também, Cris colocar três níveis porque se ele quebrar aqui ele já sobe se a gente colocar um lá cima ele se quebra mas não sobe sacou, né coloquei isso em cima nessa varanda não sei se a gente precisa quebrar isso vamos subir lá e ver isso por dentro, Cris isso isso vê se consegue colocar bloco aqui, Cris acho que vai ter que quebrar esse pau aqui, né, mano isso aqui é o artista dos pau aí, ó ok, vê se consegue colocar aí sem quebrar essa cerquinha porque a cerquinha talvez é uma defesa a mais também ó, conseguiu vê se consegue colocar do outro lado tem que quebrar aqui o pau aqui, ó vem cá, Jens você quer o especialista em pau? dentro do outro lado aqui quebrou ok a cerca quebrou, né, mano? acabou a madeira especialista em pau, é? pô, Cris vai fora, mano não sei se a gente tem pau nenhum, não só no meu não não o que tá falando, hein, mano? nossa, a arco está em cima de mim aqui, mano a arva virou quase olha aí a arva maluca, mano beleza quebrar mais essa arva aí já vai dá pra gente reforçar isso aí se eu não engano, Cris lá do lado da casa também tem um um nívelzinho assim, viu? ah, é? a gente vai ter que reforçar isso também fazer mais uns frames aqui ó, aqui tá de boa tem qual que é o nome do strike? o de frame? o de frame? só onde tá o frame? aqui, fazer uns 10 só aqui beleza deixa eu dar uma olhada aqui em volta da casa é, do outro lado aqui tem também, Cris, ó uma escadinha aqui já dá direto lá em cima aonde? aqui, ó tá vendo? acho que é melhor a gente fazer assim, ó que ele veio de quebrar essa escada ah, ela vai bater de lado não, não, não ela vai bater aqui pelo lado de qualquer jeito, né? não, não quero que ele suba bater vai bater em qualquer lugar eu não quero que ele suba pra já quebrar aqui em cima, saco? porque aí já dá dentro de casa você quebrar ali em cima é tá o que que sabe? se você quiser quebrar, você quebra aí aí já pega de volta eu acho mais barato quebrar então tá quebra aí que eu vou reversar lá na frente, então porra, podia dar madeira você já fez tudo aí lógico, eu vou fazendo não vou fazendo nada fica só olhando pô, tô aqui fazendo uma varanda aqui, mano que ainda não é tá, tô vendo que burro, mano apertei o botão direito comecei a consertar o bagulho que bom, hein isso, vai me ajudar a quebrar essa escada aqui ou tá difícil? eu? eu tô fazendo reforçando aqui a varanda aqui ainda, mano não terminou ela aí que otário, velho acabou a madeira quando tava fazendo o trabalho aqui, né, mano deu certo o negócio da da cerquinha lá, viu vai adiantar muito, mas pelo menos, né vamos levar mais de defesa beleza, acabei tudo aqui, tô indo aí é um trabalho bem feito nossa, tá feia a coisa aqui, hein a gente reforçou isso aqui, eu acho, né acho que a gente tava querendo usar o negócio pra entrar na casa mesmo, né a gente pensou nessa parada de defesa nossa, esse de cima nem pra cair, né o zumbi tem o zumbi tem tanta facilidade pra quebrar isso, velho sacanagem mais um axe aqui vamos ver se fica melhor que esse meu esse meu tá 17 ou 18 os axe começaram a ficar bom eu tô fazendo sozinho, ó pô, tô trabalhando aqui, mano eu tô o maior trabalhador eu, o trabalhador brasileiro, pô mil anos aí de é trabalho aí, ó escravo trabalhador mineiro, né trabalhador mineiro não tem uma música assim, não? trabalhador mineiro aquele que senta na rede fica lá o dia inteiro olha só nossa senhora isso aí eu acho que nem é de Minas não, Cris isso aí é da Bahia nooo, que trouxa que trouxa os bairros ficam putos, né, mano quando zoeiros da rede mas é verdade, mano é tipo aquele de lá que a gente zoou os gaúchos lá, mano apareciam os gaúchos nervosos lá meu Deus, mano o suí, mano o que vocês tem encontrado gaúchos? pior pior do que mineiro só o bairro mesmo, mano esse fica na rede inteira olha aqui, ó quebra esse aqui também, Cris na rede, eu assento, hein assento, a manhinha o paizinho não é esse não? o paizinho não sei lá, mano o paizinho que fala, não fala? o paizinho não conhece, não ajuda aí, ó trabalha aí, ó o que? o negócio maior o ar-condicionado difícil aqui de quebrar, mano por que que você quebrou o ar-condicionado? quebrando dos minis subindo em cima dele ele ia dar de cima lá na nossa casa ok que é bom a gente reforçar essa pina aqui vamos até aqui olha aí nossa base já tá semi-defendida eu acho que agora, Cris a gente tá no dia 5 acho que até a gente tem dois dias ainda até a grande horda então acho que vai dar tempo de boa, hein a gente fazer um remissão legal vamo lá no... vamo lá no... vamo lá no safe zone lá vamo ver se tem alguma coisa pra gente comprar lá vamo xeretar lá vamo lá tem coisa pra vender se o arrombado quiser comprar e a safe zone vai lá na frente ainda falei pronto, a safe zone sumiu, o cara mudou não tinha carregado ainda a bandeira dela, ó ó o que? eu tinha escutado um barulho de airdrop vamo um zumbi, mano que susto, mano eu jurava que eu tinha escutado um barulho de airdrop zumbi de fogo será que o zumbi chega na safe zone? vamo ver, Cris vamo trazer o zumbi pra safe zone vamo trazer o zumbi pra safe zone vem zumbi vem 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 tem um zumbi lá atrás também, ó sabe que isso tá de um barulho estranho tá aberto vamo abrir a portinha vem vem zumbi vem zumbizinho o cara vai lá e atira nela, quer ver? zumbi? ei zumbi vamo ver se ele entra aqui ih teu bicho vai entrar, mano tá entrando e aí safe zone ó olha lá, Cris o bicho não entra não, mano descobriu ó, dó fica do lado dele aí, Cris vamo tirar até uma fotinha não, mata não, mata não deixa eu dar uma foto, Cris fotozinha ó prum chega mais pra trás, Cris pra ficar melhor foto pra trás dele? isso sim mais 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 que ainda tá ruim não não pode mais chega vagabundo não pode mais zumbi nem pra conseguir bater no Cris morreu não desesperto agora morreu ó ó, aí sim họ a ó j ó ó ó t ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.